Outro lançamento da Abajage que promete balançar o mercado onde a Abajage tá, meu amigo. Vem que a gente vai discutir tudo nesse vídeo, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlin e gente, é o seguinte, é o seguinte, a Abajage lançou mais um modelo lá na gringa, na baixa cilindrada, que é uma moto praticamente idêntica à N160 e agora lançou a N150 por lá. E a gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? Fica comigo, vai ser jogo rápido, não vou ficar enrolando aqui pra você, tá bom? Só vou falar pra você que seguro, você precisa de um seguro pra sua moto. Faça o seguro através do corretor Santana, tá bom? 30 anos de mercado, aqui ó, na descrição tá todos os links de contato e o link diretamente do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Assim também pelas APs, se você tem algum débito na sua moto, como multa, licenciamento e IPVA, não se preocupe, não precisa pagar tudo à vista, pague de forma parcelada através do link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E usando o cupom GARAGEN5 até o dia 1º de outubro, a AP está disponibilizando 5% de qualquer forma de parcelamento pra você, fechou? Então bora! Cá estamos nós no site Motul e aqui a gente já começa daquele jeito, né? Bajá de aposta em nova moto 150 com preço acessível, visual agressivo, conheça a moto, tá? A Bussain 150 teve seu lançamento oficial na Índia como opção com visual da N160, mas base é da P150, modelo que conta com motor de 14,5 cavalinhos. E é exatamente essa motinha que eu estou mostrando pra vocês aí na tela, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês as imagens, mas eu vou usar o banco de imagens que eu tenho da N250. Galera, na verdade, eu esqueci que eu já tinha feito um vídeo da N160, então fica com a edição aí dos vídeos que eu já tinha aí, editor, senta o aço. Que é praticamente a mesma moto em design, não muda absolutamente nada, tá bom? A gente pode ver que é uma motinha bem diferenciada, né? Olha o escapezinho onde que é, meu amigo, é ó, única, viu? A carinha de boneca inflável, né? Que não podia faltar. Sistema de iluminação é em LED, tá? Só faltou a seta sem LED, infelizmente. Mas, né, eu acho que é questão de detalhes e aqui no Brasil tem tudo pra chegar essa moto também, tá? Sabemos que a Bajá está pouco se lixando em canibalismo dos seus modelos, porque lá na Índia, meu amigo, lá na Índia é P150, agora a N150 tem a N160, NS160, entendeu? Então, tem várias motos praticamente da mesma categoria a rodo pra galera escolher e, aparentemente, a Bajá não tá nem aí. Quando o assunto é canibalizar, se é que existe alguma coisa, eu acho que isso é meio que papo de brasileiro, né? Mas, gente, pode ver que tem na cor branca e na cor preta. Eu vou colocar alguns bancos de margem, só pra vocês terem uma olhada aí, brevemente, no que essa moto representa pra não ficar só a minha cara e o site aqui falando com vocês. E como eu disse pra vocês, é praticamente a mesma moto em questão de design da N250. Inclusive, a N250 tem um rumor que ela já tá aqui no Brasil, tá? Então, é um rumor aí bem forte pro nosso Brasil aí que a N250 possa já estar aqui. Enquanto vocês estão vendo o banco de imagem aí, eu vou mostrar pra vocês a Bajá, falar um pouco a respeito do que o Motu trouxe pra gente, tá? Que a Bajá confirmou a N150, que foi oficialmente apresentada na Índia, como mais uma opção pra galera lá, segundo a fabricante. E o lançamento expande a linha Pulsar. E como o senhor da empresa já havia adiantado, uma nova moto 150 cilindrada de preço acessível. E apesar do visual ser idêntico da N160 e também da N250, que eu tô mostrando pra vocês aí, a N150 traz também como base o modelo da P150. Vou colocar a foto aí da P150 pra vocês darem uma olhada também. E essa moto lá na Índia, meus amigos, chega por uma bagatela de 117 mil... Praticamente 117 mil rupias indianas, que na conversão direta dá 7 mil reais na cotação de hoje, beleza? Sem considerar outros gastos ou taxas, enfim. Porém, ainda não temos as informações que se vai ser vendido no Brasil ou não. Mas o que é aguardado é que a marca expanda ainda mais aqui no Brasil, né? Sabemos que temos fábrica da Bajaj confirmada pro nosso Brasilzão até no segundo semestre de 2024, meu parceiro. Isso quer dizer uma coisa muito boa, tá? Ainda mais quando a gente para pra pensar que a Bajaj, em outros países vizinhos, era questão de 3, 5 anos, já entrava no top 3. No caso da Colômbia, que é o segundo maior mercado da América Latina, ela tornou top 1 em 3 anos. E lá na Colômbia, não temos uma fábrica da Bajaj. É uma empresa terceirizada que levou a marca pra lá. Olha só pra você ver que interessante. Então, mesmo a Bajaj, através de uma marca terceira, a Bajaj ainda conseguiu ultrapassar Honda e Yamaha na Colômbia. Aqui no Brasil, pode ser que demore ainda mais, porque temos toda uma complicação de protecionismo aqui no nosso mercado brasileiro. E também temos todo também um trabalho aí, um trabalho geográfico, né? Porque o Brasil, ele é um país muito, muito, muito grande. E também tem a questão cultural da galera, que demora um pouco pra virar a chave, enfim, tá? Mas aqui no Brasil, essa moto aí, a P150, no vídeo tá mostrando a N250, porque é exatamente o mesmo design. Mas a P150 tem tudo pra ser lançada aqui no Brasil também, já que aqui no Brasil vai ser um país que terá uma fábrica da Bajaj fora da Índia. Olha que coisa bacana! Como deu pra perceber também nas imagens aí, essa moto ainda tem, eu já falei, né, que as iluminações são inédites, porém, tem ABS na parte dianteira dessa moto. E atrás, né, tem o sistema tambor. Então, é uma motinha pensada pra ser mais barata mesmo. Tanto que não tem nem freio a disco na traseira, tá bom? Se a gente parar pra pensar que a Titan também não tem freio a disco na traseira, e também não tem o ABS. E a Titan também não tem iluminações em LED. Então, essa motinha aqui já sai na frente. Segundo também que o painel dessa moto é idêntico ao da N250, tá? É aquele misto com analógico digital lindo demais. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Não sei vocês, mas eu gostei dessa moto, viu? E se vir pro Brasil, também terá sua parcela aqui, porque ela pode chegar ainda mais barato do que a NS160, que é a nossa Dominar 160, chegou aqui no Brasil, né? Eu não sei o que vocês acham aí. Deixa a opinião aí pra gente nos comentários, beleza? Pessoal, não se esqueça de participar do nosso sorteio, 30 centavos cada número. Você concorre a esses dois capacetes, são duas premiações, beleza? Ou pode levar o valor dos dois capacetes, né? Tanto o primeiro quanto o segundo prêmio, o valor deles no Pix. Fechou? Tudo pela Loteria Federal. Beleza, galera? Então é isso. Tamo junto. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau.